E olha, agora a respeito, falando aí do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada, que tá com tudo, a bola tá rolando aí nos finais de semana, teve clássico aí, viu, neste final de semana passado, e quem tava lá conferindo tudo conosco foi o nosso repórter Saulo Zaire. Luz natural, câmera da TV Cultura e hidratação não faltaram para os primotes minutos antes da estreia na competição. Com certeza, com certeza. Vai ferver mais ainda com a nossa torcida que tá chegando aí no começo do jogo, que vai ser caldeirão aqui. Se Deus quiser, nós vamos lutar pra sair com essa vitória hoje. O nervosismo é alto aqui. Desde o começo, desde o manhã cedo aqui, o nervosismo tá forte. E agora, como tá chegando o horário, o nervosismo é maior ainda. Mas estamos confiantes, estamos confiantes aí. Vai dar certo essa vitória, em nome de Jesus. Religiosidade, esportividade e racionalidade por parte dos condutores do espetáculo peladeiro. Ô meu pai, obrigado senhor, obrigado pelo jogo de hoje. Nos abençoe para que nós possamos tomar decisões certas, momentos exatos. Sem muito tempo para orações mais longas e parte interessada da partida, o Benfica, sem tanta pontualidade, chegou querendo tudo como quem não queria nada. Sabe que tudo é ao vivo, né? E nesse corre-corre que a gente faz, o jogo de bola pega só, pega pra atleta, busca aqui, vem a questão dos ônibus, e a gente acaba nesse corre-corre. Mas graças a Deus chegamos a tempo, tenho certeza que nós vamos fazer uma grande festa hoje aqui no campo. E o Benfica Esporte Clube vem pra fazer bonito nesse campeonato da TV Cultura. E hoje é clássico, né? É, com certeza, é clássico, grandes nomes, o grande nome daqui de Santa Bárbara, como nós lá de Benfica, a gente vai fazer uma grande festa com certeza. E com direito à temperatura elevadíssima, Primotes aqui de Santa Bárbara e Benfica de Benevides fizeram uma espécie de clássico da região metropolitana no prosseguimento da segunda edição do campeonato TV Cultura de Futebol Pelada, que segundo fontes fidedignas, está sendo observado atentamente por gente influente do futebol profissional aqui do Pará. E agora, em outubro, se eu não me engano, está começando o campeonato Paráense Sub-20. Então, nós já temos a informação que muitos clubes que vão disputar o Sub-20, né, pela Federação Paráense de Futebol, estão observando. E um dos intuitos do campeonato é esse, é a gente poder disponibilizar no mercado do futebol regional novos talentos. Chegamos aqui em Santa Bárbara, aqui em Pau d'Arco, como temos o Benfica vindo nesse momento também, direto de Benevides, essa união, essa integração da região metropolitana, que é uma das marcas também do campeonato.